Fala pessoal, beleza? Aqui é o Profits, o seu bombeiro favorito, e o vídeo de hoje provavelmente é o mais pedido nos últimos dias. Eu vou falar sobre a situação do DBD Mobile. Bem, como de praxe, eu reuni informações para falar sobre o tópico, mas como nesse caso do Mobile, eu não pude testar por mim mesmo devido ao meu celular ser humilde e eu estar sem espaço nenhum. Eu pedi para os melhores dos melhores jogadores do Mobile me dizerem todos os problemas do jogo e, meu amigo, a gente acha que a nossa situação é ruim. Mas a deles está muito pior. Primeiro, vamos falar sobre a otimização. Até porque não tem como falar de DBD sem falar de má otimização. Como nós falamos num dos vídeos anteriores, a Behavior divide a sua equipe em muitas plataformas e isso afeta negativamente a sua capacidade de manter o jogo com boa performance. Principalmente pois o jogo foi feito em Blueprint, o que dificulta a remoção de bugs sem afetar outra coisa sem querer. O modo que a Behavior administra as plataformas diferentes é o mais padrão possível. Eles codificam e atualizam o jogo para PC e depois eles fazem um port para os consoles e o Mobile, pelo menos até onde eu sei. Isso explica situações onde uma atualização traz um bug do PC para o console e, posteriormente, para o Mobile. Nós vimos que a atualização do Resident Evil deixou a performance péssima nos consoles da geração passada. Imagina se eles passam essa atualização para o Mobile. A Behavior diz que algumas licenças não cobrem o Mobile, então o Resident Evil, por exemplo, não vai poder vir para o jogo do Mobile, pois os direitos que foram cedidos à Behavior só permitem o uso dos personagens na versão de PC e do console. E o pessoal que joga o DBD Mobile vai muito provavelmente ficar sem esse conteúdo. Além do DBD Mobile ter todos os bugs das outras plataformas, ainda existem os bugs da própria plataforma, como se fosse um sanduíche de glitches e bugs infinitos. E a gente pensando que a situação do PC e do console eram ruins, hein? Eles têm os bugs que nós temos e até mais que a gente, porém eles têm menos conteúdo do que a gente. Bem, ao menos eles ganham our excels ao upar os seus personagens. Eles só têm que passar uma hora assistindo propaganda. Voltando sobre conteúdo, essa parte também é crucial, pois boa parte do atrativo do DBD a novos jogadores é, principalmente, o conteúdo licenciado. Aliás, além de não ter a possibilidade de jogar nem com Nemesis, Jill e Leon, o pessoal do Mobile nunca recebeu o Blight ou o Deathslinger, que nem são licenciados. Mas eles têm o Trickster, Gêmeos, Pinhead e até os Boom Totens, que todos vieram depois do Blight e do Deathslinger. No Mobile também existe uma grande limitação nos mapas. Primeiro que ele só tem Azarov, Macmillan, Haddonfield, Larys, Yamaoka e o mapa Coldwind já está há mais de seis meses desabilitado para Rework. No caso do mapa de Stranger Things, ele nunca nem veio para o Mobile. O Mobile também não tem os seguintes mapas. Pântano de Remanso, Floresta Vermelha, Springwood, The Game, Santuário Yamaoka, Ormond, Saloon e nem o mapa da artista. E além disso, os mapas não têm a mesma variação de janelas e pallets que tem no PC. Todos os mapas ficam fixos de uma forma padrão, só mudando quando há alguma atualização nova. Para vocês terem uma ideia, tem muita coisa que falta no Mobile. Coisas simples como os gestos de apontar e de chamar não estão disponíveis no jogo. Você tinha que baixar um programa de terceiros para conseguir fazer gestos no Mobile e a Behavior ainda pode te banir por causa disso. O jogo não possui um sistema de teia de sangue igual no PC e no console. Você upa o personagem após a partida com a experiência que você ganhou jogando. Sobre isso, tem gente que não se importa, mas eu acho que é muito legal você poder jogar com um personagem com todas as preps que você gosta para depois upar outro personagem que você ainda vai querer jogar. Jogar sem nada no personagem não é a mesma coisa e isso pode ser um problema para algumas pessoas. Basicamente, você tem que jogar com um personagem para upar ele, então no começo você vai jogar em desvantagem sempre. Também não é possível reportar jogadores no Mobile. Mesmo que você caia com um cheater ou um jogador que é troll, você não pode fazer muita coisa em relação a isso. Aliás, o Mobile está tão atrasado que nem chegou ainda a atualização do HUD para o Mobile. E essa atualização no PC foi há um ano atrás. Esses problemas, junto à quantidade pequena de mapas e a variação pequena de killers, faz o Mobile ser um jogo com pouca longevidade. O jogador fica cansado rápido com a falta de conteúdo e variação. Isso, junto com os bugs, desanimou boa parte da comunidade do Mobile. Mas não é só de coisas ruins que é feito o Mobile. Como falei, você pode conseguir células áuricas com o seu próprio esforço. Enquanto você upa o seu personagem, você pode assistir algumas propagandas. E segundo a informação que recebi, no tempo que você gasta 2 milhões de Blood Points, você ganha 50 Auric Cells. Não é muito, mas é um trabalho honesto. No Mobile, eles também têm bots que entram na sua partida caso um jogador saia ou perda a conexão. Que é uma coisa que muitos querem no DVD de PC e de console. Porém, jogar com ou contra bots não é a mesma coisa. Os jogadores de Mobile reclamam muito de jogar contra bots, pois obviamente o multiplayer é feito para a interação entre jogadores. Por mais que ter bots pareça uma coisa boa, jogar contra um killer bot não é a mesma coisa. Outra coisa boa é o fato de poder gastar os Blood Points de uma forma mais eficiente do que no PC. O que pra mim parece uma coisa que eles acertaram no Mobile. Eu queria poder gastar Blood Points de uma forma mais rápida no PC e não posso. Mas o pessoal do Mobile, por tudo que passa, merece ao menos uma coisa legal, não é verdade? Além disso, o jogo não tem chat escrito. E o meu colega Dorine achou isso um ponto negativo. Eu já acho que não ter o chat é uma coisa mais positiva do que negativa. Então isso aí vai de pessoa pra pessoa. Eu perguntei para os especialistas o que eles queriam que mudasse no Mobile e eles disseram que a otimização é essencial. Pois o jogo nem roda mais em celulares mais humildes. Vulgo o meu. Eles também deveriam aumentar o conteúdo e tentar trazer tudo do PC pro Mobile. Pois a comunidade está se sentindo abandonada e esquecida. E uma comunidade esquecida não tem nenhuma motivação pra continuar jogando. Mas eu salvei o melhor pro final. A Behavior já veio com diversas desculpas do porquê é impossível trazer todos os conteúdos e otimizar o jogo. Ou trazer skins do PC pro Mobile. Mas o que você provavelmente não sabia era que uma empresa asiática pediu a permissão para trazer o DBD Mobile pro Oriente. De uma forma adaptada e eles deram um show de programação na Behavior. A versão DBD Mobile da NetEasy é muito mais bem otimizada, possui gráficos melhores e ainda veio com skins originais e exclusivas da versão oriental do jogo. Ou seja, ficou mais que comprovado que uma empresa competente consegue fazer o DBD, ou ao menos o DBD Mobile, de uma forma melhor que a própria Behavior. Mas vamos ser justos, que provavelmente o motivo do DBD Mobile não ser tão bom quanto o da NetEasy é o fato da Behavior se dividir em inúmeras plataformas quando elas mal dão conta de apenas uma. A NetEasy fez um ótimo trabalho. Mas eles provavelmente devem ter um setor de Mobile maior que o setor da própria Behavior, ou ao menos um mais competente. Já tô prevendo gente dizendo que passei pano pra Behavior. Enfim, fica aí o comparativo entre as duas versões. A versão do DBD Mobile da NetEasy é mais bonita que o DBD rodando no meu próprio PC. Eu fiquei impressionado. E aí, faltou falar alguma coisa? Deixem nos comentários o que você acha que deveria mudar no DBD Mobile. Se você gostou desse vídeo, você vai amar esse que está na sua tela agora. Só não esqueçam de comer seus vegetais, beber sua água e nunca deixar de ser essa pessoa maravilhosa. Eu vejo vocês no próximo vídeo.